Fala aí pessoal e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, no último vídeo que eu fiz sobre aquela série daquela menina que enganava todo mundo dizendo conseguir Robux grátis, eu disse que eu não vou mais fazer vídeo sobre a menina porque meio que ficou chato certo, mas hoje eu estou aqui gravando para vocês mais um vídeo sobre ela, não sobre ela, é sobre os comentários do vídeo que eu fiz sobre ela, porque praticamente eu estou sem conteúdo mano, eu estou pensando aqui muito, faz muito tempo que eu estou pensando em fazer um vídeo, fazer algum vídeo e eu não achei nenhum conteúdo, então vai ser desse jeito aqui mano, espero que vocês gostem, vocês vão gostar então mano, assiste até o final, deixe seu like, se inscreva no canal e dá uma olhada no botão, seja membro se você quer meu ADD no Roblox, beleza? E bom mano, vamos começar, primeiramente eu queria deixar claro aqui para vocês que muitas pessoas fizeram muitos comentários parecidos, tá bom? Então eu peguei apenas um comentário de cada e tem algumas perguntas que o povo queria que eu respondesse nos comentários e tal, Então mano, eu vou deixar tudo aqui para vocês no vídeo, beleza? Então a primeira coisa é que eu vi muita gente perguntando o nome do mapa do início do vídeo mano, aquele mapa que eu fico pulando, parece aquele mapa do jogo do Grande Golarte, aquele mapa lá é o mapa dentro do próprio Roblox, não é no CS, não é no Counter Strike, é no Roblox mesmo e o nome do mapa é Bunny Hop ou B-Hop, esse é o jogo que eu estou jogando agora mesmo e ele é um jogo bem divertido, Mas tem pouca gente jogando, porque é um pouco difícil se acostumar no jogo, tá bom? De qualquer forma eu vou estar deixando o jogo embaixo na descrição, daí qualquer uma que precisasse jogar, sei lá, gravar um vídeo jogando o jogo, você pode só acessar o link aqui embaixo e você vai diretamente para o jogo, beleza? O jogo é um pouco difícil no começo, não nego, foi muito difícil me acostumar a jogar esse jogo, eu ainda erro muito, mas tudo bem né? Vamos agora ver os comentários mano. O comentário da Ana Ju, ela disse, gente eu sempre coloquei esses troços de inspecionar, isso é muito normal no YouTube. Então a Ana Ju aqui está falando que tudo que eu fiz e provei no vídeo praticamente é fake e que o que eu falei foi totalmente mentira né? Os negócios de ser hackeado. Bom Ana Ju, eu posso dizer para você que mexer na janela de inspecionar não é totalmente arriscado, você pode ter mexido antes nessa janela, você pode ter modificado algumas coisas, mas a partir do momento que você coloca um script aleatório muito grande, que você não sabe de onde começa e aonde termina, aí sim pode começar a prejudicar você. E como eu confirmei nos meus vídeos, isso não é 100% confirmado, eu falei no vídeo que pode vocês não estarem sendo hackeados e também podem estar sendo hackeados. De qualquer forma, o jeito que ela mostrou para conseguir os robux grátis foi totalmente errado e foi mentira e isso muita gente já comprovou. Então mano, eu acho que o que eu fiz foi avisar apenas e eu dei alguns avisos para vocês, o que pode acontecer e o que não pode acontecer. O Lucas Bittencourt disse, lembrem-se, isso muda um número e só, se fosse real ela poderia mostrar uma prova de antes e depois. Realmente para quem assistiu o vídeo, ele viu que ela não mostra um resultado antes e um resultado depois. Os robux que ela mostra no começo do vídeo era zero e quando ela faz esse método dela, ela fala que você vai ter que esperar 3 dias, sei lá quanto, até o negócio acabar por aí. E ela não mostra que ela conseguiu 1 milhão de robux, tá bom mano? Então isso é só mais uma prova do que o que eu fiz realmente estava verdadeiro e que ela literalmente mentiu no vídeo dela para conseguir as visualizações dela. O comentário do Tyler disse, muita gente cai nessas coisas, uma pergunta, se tivesse um método de ter robux grátis desse jeito, por que não já passaram a pessoa com mais robux? Aqui o Tyler quer dizer que se ela realmente conseguiu pegar os 1 milhão de robux, ela provavelmente poderia ter pegado 1 trilhão, certo? Então com isso ela conseguiria passar a primeira pessoa mais rica do robux, né? Então isso só comprova também que o método dela é literalmente falso e mentiroso, ok? O Fabio Secundário disse que no momento 6 minutos e 23 segundos ele comprova porque ele fez esse bug, vamos dizer entre aspas, quando chegou em 99 e não continuou. Ou seja, tem gente que testou realmente o que ela fez e estão confirmando aqui nos comentários do meu vídeo que não funcionou, mano. O Gustavo Félix Zamora comentou, meu, a cara da personagem da menina do roblox dela já mostra que ela é mó. Então, o Gustavo aqui provavelmente está falando da cara de quando eu gravei o vídeo dela, né? Porque quando eu gravei o vídeo dela, ela mostra o perfil e no perfil dela tem uma cara meio que maldosa, sabe? Com os dentinhos tudo monstruoso. Mas não tem nada a ver, né? Talvez a menina não sabia mesmo e até agora não tenho confirmação de que ela sabia ou não. Acho que eu fiz o certo e eu dei público para que o público, vocês inscritos, me ajudassem a conseguir impedir que ela faça mal para outras pessoas, tá ligado? Então, eu acho que a gente só fez o certo, né? Aqui o Barbecue comentou, mano, quero dar um aviso para vocês. Sabe que esse negócio de inspecionar é feito, mas para os iniciantes, quero falar, não acreditem nisso e ainda não funciona. Ainda mais não adianta mudar o botão de comprar robux para grátis. Tem que mudar a função do botão, espero que entenda, goodbye. Então, aqui o Barbecue praticamente está dizendo que o que eu disse no vídeo praticamente é certo, né? Porque, tipo assim, vamos fazer uma prova viva aqui na frente de vocês, tá bom? Com esse negócio de inspecionar e vocês vão ver como é que funciona de certo, tá bom? Então, o botão de inspecionar basicamente vai mudar qualquer coisa que eu quiser aqui, mas apenas no meu site. Então, se eu quiser mudar o nome do Corridor of Hell, eu apenas aperto aqui e vou inspecionar, mas isso vai acontecer apenas para mim, tá ligado? Então, com isso agora eu vou mudar o nome do Corridor of Hell aqui para vocês e vocês vão ver que o nome do Corridor of Hell vai ser Corridor of Shadow, mano. Terminei aqui, mano, e olha só, eu consegui literalmente mudar o nome do Corridor of Hell para Corridor of Shadow, mano. Eu coloquei literalmente meu nome aqui no jogo que não tenho nada a ver com ele, velho. Tipo, é um jogo de um outro cara e eu mudei o nome dele aqui. Mas isso acontece apenas para mim. Então, se agora alguém entrasse aí no Roblox e procurar o nome do jogo, não vai achar Corridor of Shadow. Vai ser Corridor of Hell, tá ligado? Então, essa mudança aqui acontece apenas para mim. Olha só, eu vou dar um reset aqui na página e vocês vão ver que o nome voltou ao normal. Tá vendo como é que funciona? Quando você muda alguma coisa no inspecionar, você apenas muda para ti, não muda para todo mundo. Então, esse aqui foi o que a menina fez, ela meio que executou um script que te direcionou a um outro lugar. Só que aquilo lá era apenas falso. Se você tivesse resetado a sua página, você vai ver que aquilo vai sumir literalmente dali, entendeu? Eu só queria aqui provar para vocês que realmente o negócio de inspecionar não é tão perigoso quando você usa de jeito bem normal, como eu usei agora. Mas quando você executa algum script lá, pode ser muito perigoso para você, mano. Então, tome bem cuidado aí quem está mexendo nessas coisas, mano. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa, eu falei que eu não vou fazer mais vídeos sobre a menina. Mas eu tive que fazer um vídeo aqui sobre os comentários e tal, porque eu estou realmente sem conteúdo, tá bom? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal que a gente está quase batendo a meta de 20k de inscritos, mano. Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau, tchau. 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 Tchau.